Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Edwin, aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E pessoal, desculpem lá se houver algum barulho de chuva, é que eu tô aqui no meu trabalho, pra variar, não é todos os vídeos, ultimamente eu tenho gravado aqui e tá a chover muito. Bom, mas como vocês puderam ver no título, o assunto de hoje é um assunto algo desagradável, já não é a primeira vez que eu falo escravatura aqui em Portugal, na verdade já é o terceiro vídeo, mais ou menos relacionado com o assunto que eu vou falar. Vou deixar o link dos outros dois na descrição, pra quem quiser acompanhar. Bom, e o vídeo de hoje eu vou fazer, mediante uma notícia que eu li no Jornal de Notícias, e vou até ler o primeiro parágrafo dela, que fala assim, Portugal está entre os 20 países europeus onde aumentou o risco de escravatura moderna em 2017. Só que, enquanto a maioria dos países mal classificados viram aquele risco crescer devido ao acolhimento de refugiados e migrantes, no caso português, é a inoperância das autoridades que deveriam fiscalizar o cumprimento das leis laborais, a par do aumento de trabalho temporário e dos relatos de servidão e tráfego humano, que colocam o país na categoria de risco médio, pessoal, risco médio de escravatura moderna. Bom, de qualquer forma, o que eles acham mais ou menos que significa essa escravatura moderna? É, por exemplo, e isso acontece muito com imigrantes, sejam brasileiros ou sejam africanos, ou da Europa do Leste, que são pessoas que vêm para cá. Portugal, como vocês sabem, ainda não saiu daquela situação complicada que está. Ainda é difícil, mesmo com o desemprego tendo abaixado, ainda é difícil encontrar emprego. E muitos dos empregos, a verdade é que os salários são muito baixos. Ok, mas onde é que entra então essa escravatura moderna nisso que eu estou a dizer? Escravatura moderna é aquele tipo de trabalho que você faz, por exemplo, você vai trabalhar num restaurante, trabalha às vezes 12 horas por dia, sem direito a férias, mesmo sem direito a fim de semana, e, por assim dizer, o seu patrão chega ou você trabalha isso tudo a ganhar o salário mínimo, e olha lá, se tiver sorte de ganhar o salário mínimo, ou vai embora. E com essa dificuldade, como eu falei há pouco, as pessoas acabam se sujeitando a essas situações. Isso é algo muito importante falar para os brasileiros, ou qualquer outro tipo de imigrante queira vir para Portugal, porque, principalmente para aqueles que não têm intuito de investir, mas querem sim trabalhar para outra pessoa, porque assim, tal como eu falei há pouco, a situação aqui não está muito fácil, e a verdade é que chega um momento que pode ser desesperante essa falta de trabalho, e temos aquela coisa de falar o que é parecer lucro, o que de certa forma não é que seja mentira o que é parecer lucro, só que há uma diferença entre você ter um trabalho digno, que você trabalha as suas 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e mesmo que ganhar um salário mínimo, mas é o seu trabalho digno, é um trabalho com contrato, é um trabalho onde você vai ter todos os seus direitos, se você for demitido, vai receber o subsídio de desemprego. Eu também vou dar aqui alguns exemplos que também estão aqui nessa matéria, não esqueçam que eu vou deixar também o link da descrição dessa matéria, dessa reportagem, aí na descrição, para quem quiser ler ela completa. Portanto, o exemplo diz assim, mesmo o concurso de dentista, Filipa, nome fictício, claro, não escapou ao fragelo da escavadura moderna. Na clínica onde trabalhava, não tem salário e ganha apenas 1% daquilo que fizeram os pacientes. Dalila tem 16 anos e trabalhou nas férias na fábrica onde familiares têm emprego. O patrão disse que no fim fazia as contas e pagou-lhe pouco mais de 400 euros por dois meses de trabalho. Bruno trabalhou 320 horas em 19 dias a fazer segurança a eólicas no norte, para uma empresa de Lisboa, sem ter local para pernoitar, tomar banho ou comer. Na hora de receber, pagaram apenas o salário correspondente às horas legalmente poderia ter feito. Ficaram a dever-lhe 800 euros. Pronto, esses três casos são três casos no mar. Há muitos casos como esses que estão aqui a acontecer. Principalmente, eles até salientaram aqui três áreas, principalmente, que foi na agricultura. Há muitas pessoas que querem vir para trabalhar na agricultura porque dizem que ganham muito. Na construção e no turismo. Turismo é outra área que eu, inclusive, estou sempre a falar muito bem aqui no canal. De qualquer forma, a Autoridade para as Condições do Trabalho abriu um concurso há cerca de meio ano para acrescentar 83 inspetores aos cerca de 300 que possuem em 2015. Mas, só para terem uma ideia, no início da crise, em 2011, foram realizados mais 56% de expensões que em 2015. Bom, pessoal, olha, foi esse o vídeo. Serve como alerta para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de clicar no gostei, que isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por tudo e tchau! Até para a semana, pessoal!